Mas eu lembro que em 2009 eu cheio de projeto, cabeça, comecei a estudar como doido, eu disse eu vou passar no concurso da polícia militar. Eu estava tão focado, pesando 85 quilos, estava voando. Eu disse pra não ter risco, eu vou pegar o taf e vou fazer o dobro. Porque se eu chegar lá e só fizer a metade eu passo. Comecei a estudar pra prova, meus tios são militares, aplicava alguns simulados e eu olha, como diz a gíria popular, eu comia de coco. Se eu vou chegar lá eu vou abafar. Mas eu me lembro como hoje, um dia antes da prova, eu com um instrumento em casa, minha mãe disse assim, pega o teclado aí, ela me chama de sim. Pega o teclado sim, chama o teu irmão aí. Meu irmão aprendia comigo, eu passava as matérias pra ele. Hoje ele já está lá na carreira militar e Deus passou a chave no cadeado pra mim. Que Jesus é quem manda, irmão. E eu me preparei, ela disse, pega o teclado, é Mauro Filho, pega o violão. A gente vai fazer um culto doméstico aqui. Quem bebe da fonte sabe como entrar, irmão. Vamos aqui, um culto, né? Tira o primeiro hino. E a gente começou. E o culto rolando. Vamos cantar o segundo. Aí o céu gostou. Aí o céu disse assim, vou cultuar com eles também. Aí começou uma graça a descer na sala de casa. Eu olhei pra minha mãe, ela começou a chorar. E o rebelde disse assim, tô achando esquisito, só vai sobrar pra mim aí. Leia a palavra. Aí eu disse, meu irmão era mais dedicado do que eu na obra. Eu disse, Mauro Filho, ela disse, não, hoje a palavra que lê é tua. Eu disse, manhinha, esse negócio não dá pra mim. Eu disse, leia. Aí eu li. Um salmo. Emburrado. Eu queria era a polícia. Fechei a bíblia, disse, pronto. Leio a bíblia. Dobro os joelhos os dois aqui no meu pé. E eu vou orar. Porque vocês são de Deus. Foi Deus que me deu. E tem uma coisa. Eu não abro mão de vocês pra ninguém. Eu não abro mão de vocês pra ninguém. Eu não abro mão de vocês. E ela começou a orar. Que há pouco. Deus começou a tomar ela em línguas. E ela começou a cantar em nos espirituais. É porque tem coisa que Deus só fala pra quem bebe da fute, irmão. Eu não sabia o caminho. Fiquei só olhando pra ela assustada. Ela encerrou o cu de circo. Acabou. Acabou. Cada um pro seu canto. Amanhã é a prova. Passou eu e ele. Eu fiquei pra segunda chamada. Se eu estudei tanto que Jeová disse assim. Eu vou deixar pelo menos ele passar. Pra ele não ficar triste. Mas fechou a minha mente, irmão. De um jeito. Que eu disse. Meu Deus. Parece que a prova tá em grego. Passei pra segunda chamada. Quando foi no dia do taf. Que eu me apresento. Fiz o primeiro teste. Fiz o segundo. Fiz o terceiro. No quarto teste. O mais fácil. Faltando três abdominais. Faltando 35 segundos. Meu abdome abriu a musculatura. E eu fiquei travado. Nem ia pra cima. Nem ia pra baixo. E as lágrimas correndo. Quem tava fazendo o teste se desesperou. Disse. Homem. Só falta três. Homem. Trinta segundos. Eu não acredito. Meu filho. Vamos. Eu não posso nem torcer. Mas tá. Eu tô sentindo algo tão diferente aqui. Que eu tô torcendo por tu. Mas quando Jesus não quer. Irmão. Nem de corda me puxava. Eu saí de lá. Cabisbaixo. Arrasado. Eu vinha na minha mente. A primeira pessoa que vai ficar angustiada. É a minha mãe. Investiu tanto. Tava com a expectativa. O filho ser funcionário público. Quando ela souber. Ela vai chorar. E eu vim angustiado. Mas quando eu boto o pé no portão. A manhã tava cantando. Acredita. Cantando alegre. Cantando alegre. Feliz. Quando eu entrei. Eu disse. Manhã. Já sei. Passou não. Não foi? Passei não. Jeová. Me diz. Sombra. Cante-me. Entre as sublimidades. Tu só tem vitória. Porque as tuas fontes estão em mim. Eu é que mando pão pra tua mesa. Eu é que abro porta pros teus filhos. Eu é que abençoo a tua família. Às vezes tu quer sair de casa. A enfermidade chega. Tu quer desistir. Aí eu lá de cima. Abro a fonte do ânimo. E digo. Toma ânimo. Me acerva. A interossergue-me. A fonte de Deus está aberta. Diz pra ele. E qual é a tua necessidade? É feda pela autoridade da palavra.